Música Campeão de vendas é móveis caponraso, é isso mesmo, oferece pra você uma variedade imensa de estofados e claro, preço bom. Exatamente. Preste atenção. Primeiro andar, mais de 40 modelos à exposição, oferta, 2 lugares, retrátil e reclinável, 10 parcelas de R$199. Agora você quer um 3 e 2 lugares? Preste atenção. Tem também, tecido suede, R$1990, também 10 parcelas de R$199. Final do ano tá chegando, nada como você ter um estofado bem acolhedor, bem aconchegante aí pra você recepcionar seus amigos. Agora tem um que é campeão de vendas também. Exatamente, Ana Paula, 2 mais chases, R$1990, 10 parcelas de R$199. E o meu cliente vai ganhar o puff. Com certeza, e outra coisa, puff de brinde. Você tem noção? Olha, dá uma olhada na variedade, aqui você tem tradição em negócios, em bons negócios, excelente qualidade de produto, não perde mais tempo tudo isso aqui, né? Avenida Repugue, Argentina, 5140. Telefone? 32469 mil. Em frente ao terminal do Caponraso, também tem o site? Movescaponraso.com Aproveita.